Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi Machado e hoje nós vamos aprender a costurar com costurar papel fazendo o molde da costura na silhuete. Eu queria fazer algumas coisas costuradas, comprei um monte de linha, comprei agulha, mas a agulha eu já perdi e queria costurar. Eu comprei até uns gabaritos, mas eu acabei não usando porque eu queria fazer outras coisas de costura, formas mesmo. E aí, como eu já ensinava com essa técnica as minhas alunas a fazerem algumas coisas, eu resolvi adaptar ela para fazer a costura. Então, vamos lá. Aqui eu deixei para vocês esses outros dois corações aqui, para vocês verem os testes que eu já tinha feito. Tudo na vida é... a gente tem que testar, né? Foi na tentativa e erro mesmo, mas que bom que deu certo. Então, vamos lá. Aqui eu vou copiar esse coração para pegar esse aqui. Aí eu ctrl x. Vou pegar meu coração aqui mesmo. Vamos lá. Então, eu tenho coração, pode ser qualquer forma que vocês queiram queiram fazer. E eu vou fazer um deslocamento interno. Qual o tamanho? Um tamanho que seja bom para que tenha uma borda e que eu consiga fazer os furinhos e passar a costura sem ficar muito rente. A não ser que você queira bem rente. Aí você deixa um deslocamento menor. Eu acho que assim está razoável. Dou um aplicar. Tá. Tenho meu deslocamento aqui. E agora, Grazi? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui na ferramenta de criar texto e nós vamos fazer muitas, muitas letrinhas. Quantos? Depende do tamanho do seu... Do seu desenho que você quer costurar. Eu vou colocar com essa fonte aqui, ó. Porque ela é um redondinho, bem redondinho, tá? Aí eu vou deixar aqui em torno de... De oito a... O tamanho. E eu vou conferir aqui com o meu tamanho se está correto. Porque tem isso também, né? Eu fiz alguns testes. Alguns testes ficaram muito... As bolinhas ficaram muito grandes. Outras as bolinhas ficaram muito pequenas. Então, a gente tem que... Esse daqui, por exemplo, a bolinha ficou grande, ó. Tá vendo como tá grande esse? Aí esse segundo, a bolinha ficou muito pequena. Na verdade, foi mais a questão da distância entre um ponto e outro. Aí esse daqui foi o que eu gostei mais, ó. Aí a gente aproxima aqui, só pra eu poder passar pra vocês o tamanho aqui. É um pouquinho maior. É, acho que vai ter que ser nove e meio mesmo. Desta fonte, tá? Se vocês quiserem usar outra fonte, aí tem que prestar atenção pra ver se outra fonte vai ser esse mesmo tamanho. Porque algumas fontes... Por exemplo, duas fontes tamanho 10, uma fonte vai ser maior que a outra, porque uma fonte já é maior que a outra por natureza. Né? Da pessoa que criou o arquivo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou dar dois cliques aqui pra aparecer essa bolinha aqui. Que essa bolinha, ela serve pra quê? Pra incorporar as suas fontes, né? O que você escreveu, o seu texto, a forma. Então eu venho aqui, clico, seguro, arrasto para o coração de dentro. Só que, tá vendo que tá muito juntinho? Não é assim que eu quero, eu tenho que arrumar aqui o espaçamento. O espaçamento aqui, ele só vem até 200. Na verdade, eu acabei espaçando ele mais do que 200. Então aqui ele vai até 200, aí você pode colocar, vamos pôr, duzentos e dez. Aí eu venho aqui e espaço. Duzentos e treze, pra ficar mais espaçado. Se eu quiser mais ainda, duzentos e vinte, duzentos e vinte, duzentos e trinta, duzentos e quarenta, dá pra colocar alguma coisa entre duzentos e quarenta e duzentos e cinquenta aqui, acho que tá bom. Pra ficar bem espaçadinho, pra que quando nós formos costurar aqui a linha apareça, né? Aí eu vou dar dois cliques novamente, vou clicar aqui na bolinha e vou arrastar para o coração de dentro. Olhem lá. Vocês estão vendo que quando eu tento ajustar a parte de baixo ali, ó, ele meio que não fica, ele escorrega para o outro lado, a gente arruma isso depois, tá? Então vamos lá. Eu fiz, faltou bolinhas, então eu vou continuar preenchendo com bolinhas. E aí aqui eu vou dar uma ajustadinha pra ficar essa bolinha aqui embaixo, pra dar um pontinho bonito. E aí aqui ficou grudado, né? A gente arruma. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar, vou clicar nele aqui. E pra eu ajustar esse, essas bolinhas que eu quero arrumar, eu vou liberar o caminho e vou desagrupar. Desagrupar. Tinha que funcionar, né? Aí, funcionou. Aí vocês estão vendo que aqui ficou com uma mais, ó. Eu vou tirar uma dessa. Como eu desagrupei e liberei caminho, ele ficou separado as duas bolinhas. Essa daqui eu vou selecionar, eu vou trazer ela um pouco mais pra baixo. Essa daqui eu vou tirar também. Essa daqui eu vou trazer ela um pouco mais pra baixo também. E essa daqui eu vou colocar aqui na ponta. Certo? Beleza. Então, gente, vocês vão ver que como é pequeno, e a distância também é pequena, esse coração que eu mexi na distância dele, ele não vai ser tão perceptível assim. Tá. Só que agora, o que acontece? Se eu for cortar do jeito que está aqui, ele vai ficar, vai cortar duas vezes. E vai virar uma bagunça. E eu não quero que seja dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou clicar aqui, vou apertar shift e selecionar o contorno de fora, pra eu ficar só com o contorno de dentro, com as bolinhas de dentro. E vou pedir para cortar borda. Aí você chega perto pra você ver o seguinte, que ele só vai cortar a bolinha de fora. Por quê? Porque se eu não fizesse isso, o que eu teria que fazer? Vim aqui, em um por um, e excluir a bolinha. E isso me daria um super trabalho. E dessa forma, eu liberando o caminho composto, desagrupando, e pedindo para cortar somente a borda, eu consigo ter menos trabalho, obviamente. Então, é isso. Da mesma forma, você vai fazer com qualquer outra forma. Ou uma linha reta. Se você quer fazer, por exemplo, faz uma bandeirolinha dessa, faz uma costurinha só em linha reta aqui. Ou em uma página e tal. A sistemática é a mesma. Então, já que ele vai cortar isso aqui, vai ser o recorte da forma do papel. E isso daqui vão ser as bolinhas onde a gente vai costurar. Eu vou cortar isso daqui, vou cortar todo o cartão, e eu volto rapidinho para mostrar pra vocês como foi que eu fiz a costura. Tá? Até daqui a pouco. Vamos lá, então, meus amores. Aqui, na hora que eu for costurar o meu coraçãozinho, eu vou usar uma linha de bordar normal, comum, aquelas que vendem em meada no armarinho. Ou, não sei se tem em rola, porque como eu vou usar pouco, eu comprei de meada mesmo. E aí, depois que eu tenho o meu coraçãozinho aqui, com os furinhos já prontos, eu coloquei, eu inseri a linha de cima, de baixo pra cima no segundo furo. E aqui atrás eu prendi com uma fitinha. Você pode fazer com um nozinho também, só que o nozinho, ele pode aparecer a hora que eu puxar a linha aqui. Então, vamos lá. Eu iniciei pelo segundo furo, eu volto para o primeiro. Insiro a linha. Puxo. Vou para o terceiro furo, de baixo para cima. Ops! Enrosquei a linha. Nossa, enroscou completamente a linha. E voltou. E aí, eu, de baixo para cima, vou no segundo furo. Puxo a linha novamente. Feito isso, eu vou para o quarto furo. De baixo para cima, volto para o terceiro furo, de cima para baixo. Quinto furo, de baixo para cima. Quarto furo, de cima para baixo. Então, vai ser sempre assim. Andamos um ao frente e voltamos para o anterior. Até que se complete toda a nossa volta, ou toda a nossa linha reta, enfim. Todos os nossos furinhos. Já eu volto com ele pronto para mostrar para vocês. Gente, olha só. Então, eu terminei de fazer meu coraçãozinho. Olha que grafinho, todo costuradinho. E agora é só colar onde você quer colar. Na sua caixa, no seu cartão. Então, eu, como eu tinha falado para vocês, aquela hora eu tinha, eu fiz um cartão, né? Para colar o meu coração costurado. Então, eu vou colocar uma fitinha banana nele aqui. Aí, esse cartão eu fiz assim. A parte dele que é... Essa parte creme, eu fiz uma texturinha. Esse daqui é o Color Plus vermelho da Silhouette Brasil. Esse cor de rosa é um papel de scrap. Esse daqui também é um cardstock de scrapbook. Esse rosa também. E isso daqui é uma cartelinha de adesivo, ó. Uma cartelinha de adesivo. Eu passei uns tuínes aqui em volta desse círculo para ficar mais charmosinho. E colo o meu cartão. E assim está pronto o nosso cartão. Lindo, fofo, costuradinho à mão. Com a furinha feita na Silhouette. Mas com a costurinha feita à mão. Que você pode fazer aí em qualquer formato que você desejar. Espero que vocês gostem. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo papo. E até o próximo papo. E até o próximo papo.